Oi e aí gente hoje eu vou começar um 24 horas nessa casa agora é sete e meia da noite do dia 13 sábado eu tô editando o vídeo que vocês viram e minha mãe tá aqui eu deixei minha escova de gente cair na privada fui no mercado em todo mundo comprei agora se ferrou né pessoal e é isso eu vou editar aqui eu tenho uma tinta para atingir o cabelo não tô aguentando ver mas também não tô tendo força nos braços vai ter que ficar depois eu vou editar esse vídeo vou postar que vocês já assistiram e aí eu quero mostrar para vocês as nenê né eu vou a gente vai tomar banho vou arrumar vou mostrar para vocês como que nós estamos fazendo porque gente o calor tá grande hoje é exclusivamente tá frio né tá temperatura caiu metade então a gente não precisou de ficar com ventilador ligado nada hoje o dia foi bom e aí tá sendo difícil né nesses tempos quentes que a gente não tem como tomar banho toda hora a gente tem que saber bem o momento do banho né para não ficar mexendo com elas demais e elas acabaram com o banheiro tá todo destruído então eu vou tomar banho vou lavar o cabelo que meu cabelo tá né e aí eu mostro para vocês e se o que mais a gente for fazendo E aí tudo bem o amigo 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 já não me sobrenome esse amigo Dudu gente meu amigo do doutor 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 Meu amigo Dudu Amigo Olha meu amor de mamãe Dudu Olha minha pequenina Essa aqui é minha Poconine Poconine Ruim, essa é a Poconine Nemo Poconine 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 é ruim, gente Bicho é ruim, tá aqui Poconine Poconine Poconine, ó mãe, pega aí a manta Pra nós mostrar Gente, era outra coisa que eu ia mostrar pra vocês que eu comprei no vídeo De ontem, mas eu esqueci Essa aqui Que vai arrancar nossas pingueiras Ó, manta líquida E permeabilizante 100% acrílica Combate à infiltração Eu tô dentro do celular, agora já morreu Concreto, telhado, laje, zinco E, como é? Parede Ó, paguei 57 reais Vamos ver, né mãe? Vamos Vamos sim Vai dar certo Oi gente Deixa eu falar aqui Ó a Poconine ali, ó No colo da minha mãe Isso é um bagulho que não acontece Eu nem aparei a televisão Até para não te dar o clima Isso nunca aconteceu Não aconteceu? Ela morre de pânico da minha mãe Agora ela tá doida Super amiga Tá meio torto Mas vocês vão enxergar Eu já dei pra Lia o remédio Agora eu vou dar pra Lia Vem cá Tomar com o bebê Vocês vão ver quanto ela é boazinha pra tomar remédio Olha só a boca Amor Amor Oh meu Deus Eu te amo Mamã Eu te amo Essa princesa Olha só o meu remédio Que bom Te amo Olha aqui O remédio dado A gente vai tomar banho Agora eu já postei o vídeo, né? E vou tentar organizar aqui o banheiro E ajeitar pra gente tomar banho E vou mostrando pra vocês Conforme eu for arrumando aqui Certo? E ajeitar pra gente tomar banho Eu deixei as coisas aqui Ó, as coisas delas Aí aqui eu tô só varrendo E tirando essas coisinhas daqui E vou tomar banho Tirei a comida Só ficar com a água Caiu limpo Com essa comida aqui, ó E é isso, gente Depois que a gente tomar banho Se tudo ficar molhado Eu tiver que limpar E eu mostro pra vocês Tão chateadas Que tá de pimito Porque tem um remédio Você ficou de pimito Olha, a gente tá de pimito Vamos tentar organizar essas boas aqui Aí assim, ó Já tomei banho Eita Aí A minha mãe também Aí agora Não vai lá não Que tá cheio de água Ela tira água Do chuveiro Assoprando E Agora eu vou secar Mesmo molhada Ela vai, né Temosa Olha como tá molhada Vai pra lá Vem Tentei que vai me ajudar Vocês estão me ajudando Eu me acostqueco Ai, que bom dia Você canasta Meu Deus do céu Tem que tomar muito remédio Vem, Lia Vem Vem, amor Vamos ficando, vamos ficando essa cama de todo mundo, vamos, vem amor, vem, vem, vem uma tira ouvindo, vem cá minha pequenininha, vai ninguém mais? O irmão do guarda vem aqui. Tem um aqui. E você não vem? Você vem aqui. Nós estamos aqui. Vamos lá. Fiz a uísca para as duas. Essa aqui come. Aquela ali não come. A outra come a dela. E ela come a ração. Aí aqui eu coloco o granulado. Aqui uns brinquedos e a caminha. Elas não dormem aqui mais. Dormem por aí. Mas eu ponho as coisas de comer aqui. Que elas correm e brincam. Eu ponho aqui em cima para não estragar né. Aí aqui galera. É o saco de pinha do Diogo. Não está onde pô. Se põe lá fora os gatos mijam. Aqui está o Fred. Está tudo bem. Amanhã eu vou limpar ele. E mostro para vocês ele. Deixa eu levantar aqui para vocês. Vê que está tudo certo. Olha lá. Está tudo certo. E aí? Vamos aproveitar para colocar um pouquinho de comida. A comida está aqui. Espera aí. Deixa eu tentar abrir. Coloquei um pouquinho de comida lá. Amanhã eu pego ele de lentinho. E a gente. Ai. A gente cuida dele. Que hoje não deu tempo. Como é 24 horas. Vocês vão ver isso. Peguei uma pinha para o doeio. Aqui está todo mundo já se lambendo que comeu. Aqui eu deixo a vitamina. A ração num potinho para me encher. Tudo certo. Não ficou incrível o banheiro. Mas. No momento galera. A gente está no meio do calça. Aqui está a minha roupa. Depois eu vou vir buscar. E aí está o neném olhando para o Fred. Agora eu vou. Olha a zona desse toeio galera. É demais. Vou pôr ele aqui na gaiola. Para dormir né. Ele dorme aqui. Aqui. E. O dia ele passa aqui. Agora que ele já fez a zona. Porque eu limpei isso aqui hoje. Vocês viram o vídeo ontem né. Ainda é hoje. Então. Vou pôr ele aqui. Aí põe um pouquinho. Vou pôr um pouco de feno aqui ó. Toma uma doce uma pinha. Mãe vai levar a outra. A outra está ruim. Ó. O que você quer? É. Ai ai ai. Meu band-aid. É o último toei. Fala. 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 Estou aqui tentando pôr. Embovedor com a mansão. Meu Deus. Olha. Olha ele querendo ganhar nós ó. Fala. Eu não vou. Deixa eu pegar. Eu tenho que forrar ação, nem fiz. Esqueci disso aqui. Ela tá rodeando esse copo aqui, ó. Ah, não é barata, não. Tá vendo? Tá vendo? É verde. Ali, não é barata, não. Mas é algum bicho. Os meninos estavam olhando os dois aqui, ó. Ah, é um tesouro. Aqueles bichos que fede. Que fede. Já arrumei o Diogo, né? Agora vou arrumar esse aqui, que faz uma zona, gente. Olha esse. Vou aqui um pouco, né? Agora também já é quase uma hora da... Hoje foi punk. Que, nossa, a gente fez muita coisa hoje. Aí eu deixei o Fred pra arrumar amanhã. As meninas já tão dormindo. Tá tudo certo. Tem uns gatos aqui com a gente, ó. Aí a gente tava assistindo o vídeo. E agora a gente tava vendo os comentários, né? Porque as nenentenas tão gripadas. Foi um espirro. Ó, a Lia espirrou e a Liz deu um negocinho assim de gripe, sabe? Quando ele... Um negocinho. Aí eu falei pra minha mãe, ih... Ela olhou pra mim e falou, ih... Eu falei, ih... Ih mesmo, bastou. Pra mim já deu. Aí a gente trocou a ideia com a doutora, assim, né? E ela falou, ai, já vamos entrar com remédio. Pra isso daí não evoluir e... Né? Aí eu comentei com ela. Mostrei que elas tão bem magrinhas ainda, né? Pra três meses elas são muito magrinhas. Aí ela passou uma vitamina. Pra dar por 20 dias. E vamos seguir pra ver o que vai dar aí. Aí o remédio é cinco dias. Então quando dá cinco dias aí já para e já tá tudo certo. Agora a gente tem que comprar o Revolution. Mas a gente já tá nos esquemas pra comprar. E vamos pingar e a gente já solta elas e pronto. Porque elas já tão... Porque a gente tá fechando a porta do... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá. Dá pra ver? Não, não. Não, é depois da curva. Porque, como é gripe, né? Nós tem 30. Aqui fora 31. Não dá, né? Pra todo mundo ficar doente. Então a gente deixou elas bem lá. Eu abri a porta. Deixo elas lá. E elas ficam lascando o bairro tudo. Aí quando elas melhorar, a gente volta, né? Botar todo mundo pra ir lá. Dá uma cheiradinha e tudo mais. É, mas essa foi a sensação. Por enquanto não. Gente, um espirro. A gente quase infartou olhando ela espirrar. Porque, né? Mas é rino. Rino traqueite, certo? Agora a gente tá criando coragem pra ir deitar. O lixeiro já passou. Já colocamos lixo. Vai ter por derrota hoje. Eu fiquei quase pedindo pra filha fazer um café. Quem é a filha dela? Vocês são... Aí, galera. Vem aqui. Corre rápido. Faz pra mim também. Aí, ó. A filha dela apareceu. E fez o café pra amanhã. Minha tá aqui largada, relaxada, turma. Porque já é noite, né? Tá calor. E aí, o dia? Estou a vontade. Já é uma e pouco da manhã. Já, gente. Nós duas bestando aqui. Eu tô fazendo o meu... O meu e o outro. Não é tão incrível, não, viu? Mas o Chococinos já foi. Aí, como eu sou uma filha legal... Eu dei pra ela e tô tomando isso. Olha o trabalho, gente. E olha a festa que tá rolando pra lá. Vocês estão ouvindo a música? Vamos. Ô, Elsa, você tá aqui. Que rápida. Bora. Vamos. Vamos, filho. Mamãezinha, já é a hora. A mãe tá em casa. Salém, deixa de graça. Vai. Eita, correu. Vamos, sim, galopeira. Ô, Elsa, vamos dormir, galopeira. Vamos, Elcinha. Deixa esse parado aqui. Vamos. Vamos, galopeira. Vai, vai, vai. Gente, essa janela aqui tem décadas. De história. Né? Vamos, Elos. Bora, bora. Vamos, Elos. Não derruba, não. Isso, Glória. Aqui não tem ninguém. Acima não tem ninguém. Bora, Elos. Viu, Elos? Tá correndo. Vamos, Rabinho. Vamos. Faz a curva, faz a curva. Ó o Rabinho como fica parado. Depois sai correndo. Ó a cara da Randra, ó. Hora de dormir, né, galera? O Rana, o Rana. Ó. O Rana. Deixa de ser tonta, minha filha. Lá vai a outra, não, Pocone? Onde ela vai? Pocone. Pocone. Filha, volta. Eita, seus tônios. Eles têm que ter certeza. Ó o outro cagando ali, ó. Tá louco, hein? Na hora de dormir, o pantalho quer cagar. Aí, a gente fecha aí. Amém. Descansar um pouco, né? Bora, pelo amor de Jesus. Vem, Pocone. Vou correr, porque eles vão cagar. Vamos rápido, você tá maluca. Fica aí, vai ter um quilo de bosta pra tirar. Vamos dormir, meu amor. Aqui, galera. A gente tirou esse quadrado aqui, que a Valentina tinha feito tanto mijo, tanto mijo, que eu não sei como a gente vai fazer pra... Ela fez aqui, ó, em cima. E não dava pra ver, porque como ele fica aqui, ó, a gente não tava vendo. Quando ele inchou, que a gente viu, e o cheiro de xixi que a gente ficou procurando, era isso aqui. A gente tirou. Aqui tá a devastação no meu quarto, né? Ó. Dudu se devastou tudo, amigo. Olha a cara dele. Deixa eu ver aqui. E aí, Banzela? Fala, amigo. Fala, Banja. Tá presa aí com essas unhas. De Banzela. Ó, eu vou filmar a porta, porque a porta tem luz, gente. Mas tá aqui, minha mãe, deitada aqui do lado, a Ana tá gritando, a Lícia tá aqui, junto com o Pipi. Ó pra Lícia. E a Ana. A Lícia tá bem zen, né? Eu vou tentar mostrar com a mãe. Vou ter que levantar. Bom dia, meninas e meninos. Já acordei, acordei atrasada, né? Também foi um dormir, já era quase três horas. Acordei atrasada, porque eu gosto de orar seis horas. Acordei seis e vinte. Agora já é quase oito. E orei, tô aqui sentada. Tava orando, aí dei uma olhadinha na rede social. É o momento que eu olho a rede social. É agora na parte da manhã que eu olho, mando bom dia, vejo quem mandou, vejo o que quiser. Olha o meu Instagram, olha o tudo, é agora. Essa é a hora. Depois daqui é difícil de ficar olhando. Então, eu vou mostrar pra vocês a casa da gateira acordando. Bom dia. Esse aqui já tá aqui pedindo comida, né, amor? Ó, o que que meu filho quer? Fala, meu bebê. Tô querendo um papazinho. Quer um papá? Meu filho quer papá? Quer papá, turma. Ele quer papá. O papá dele tá aqui. Aqui tá a vasilhinha. Aqui tá o papá dele. Meu filho quer? Quer papá? Ó, meu Deus do céu, mamãe. Não quer papá? Aqui tá o salém. Fica ali. Olha, já veio. O Randinha. Peraí que a mamãe vai mostrar aqui já. Opa. Aqui a Ana. A Ana está banal. Ali tá a Elsa. Tá do meu lado. Rabinho. Da minha velhinha dormindo. E aí eu abri lá. Pra eles irem. Aqui ainda tá fechado. Já eu vou ali fora abrir. Vou dar comida pro Pipinho. Porque senão ele fica chorando. Sim, a fala bom dia. Pronto, Pipinho comendo o papazinho. O Rana, ela bate nele pra pegar comida. O Rana é fogo. Tem que ficar aqui vigiando. Então a amor tá comendo. E aí você está. Deixa eu ver aqui. O Rana é fogo. E aí você está. Vídei, mamãe. Ui. Vídei. Ui. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Mas cadê, príncipe? que preciso da minha vida? Eita, mamãe. Vamos apagar a luz aqui, turma? Vamos abrir aqui. Ih, gente, quem tá aqui? Minha princesinha de mamãe. Peraí que minha mão tá pegando. Olha, ó, Joris. É minha princesa. Fica tudo bem aqui. É, filha? Ó, mamãe, que dê minha princesa da mamãe? Gente, vamos a feira agora, né? Me trocar. Tô morrendo de sono. Esse pau dormiria. Mas... Tamo indo na feira, vou acordar agora. A gente vai buscar o milho e o giló dos passarinhos dele pra gente levar lá na casa dele. Aí depois nós vamos pra feira, porque aí vai tá um preço maneiro. E a gente compra as coisas que nós queremos. É, a gente comprou aqui as coisas do voço, só milho e giló. Que é dos passarinhos. É. Aí a gente vai lá, na casa dele, pra depois voltar aqui, pra depois comprar as folhas, pra depois ir pra casa. E morrer. Essa moça aqui, ela é cheia de gato. Ela é catrada mesmo, né? Ela é catrada. Que engraçado. Eu acredito que sim, ela não treinou ainda, então não. Galera, esse é a menina. Ela tá com o pai, com a companheira. Ela veio, uma pessoa trouxe filha aqui. É, provavelmente, né? Uma pessoa trouxe aqui e pediu pra ficar. 24 horas de sofrimento. Vamos ver o pai, agora minhas pernas não querem. A gente comprou até isotônico no mercado pra aguentar, porque a gente ainda vai na feira, né? Pegar as folhas do tuim e do diogo, tá? As pernas não querem, meu Deus. Estão acabadas. Eu só lembro que eu tenho que tirar a sobrancelha e quando eu vejo no vídeo. Olha essa aqui, ó. Tá vengar, né? Pegamos uma catalana, um almeirão e um alface, tá? Quatro reais, os todos, né? Pronto, gente. Vamos à feira. Estamos aqui, a gente comprou tomate, só o tomate, alface e as folhas dos meninos. E uns bagunho pra fazer uma saladinha. Ai, gente. Tá crítico. A situation. Né? Chegamos. Aqui tá a saladinha que nós comprou. Ali tá o tomate e as folhas. Tá aqui, ó. É isso. Agora eu tenho que ir lá no beiro da comida, a comida no remédio das meninas. Já dei o remédio, dei a vitamina, agora estão comendo. Agora eu tenho que dar remédio pro pepino. Hoje é dia dele tomar os líquidos, né? Que eu chamo de cítricos. Eu vou preparar e depois eu começo a fazer as outras coisas. Minha mãe já quebrou o óculos dela. Bom. Já. Caiu no chão quando eu fui abaixar. Galera. Tá precisando. E esse aqui tem que arrumar. Entortou mesmo. Vamos lá. Olha o tanto de coisa do negócio pra fora. Você é mó falsa, Jessy. Ó a menininha falsa aqui, galera. Fica fazendo de boazinha de amiga e vai bater nos outros. Nos outros bestas, né? Na batatinha. Batatinha não bate, ninguém faz nada. E ela quer bater na batatinha. E é boa. Tô derrubada. Gente. Muita sentido. Eles mijaram lá de cima da gaiola, lá pra baixo. Daí minha mãe tem que soltar, lavar, tirar daqui. Olha esse aqui. Eu vou virar a câmera. Mas vocês querem pôr tatame, ó? Olha o caos. Olha lá embaixo, preto. Aqui. Esse outro aqui tem só um quadradinho ali, ó. Aí eu troquei ali. Aspirei aqui, né? Ó. Aspirei aqui a torre. Agora eu tô esperando essa parte aqui. Vou aspirar aqui a... Essa coisa que eu fiz tudo que era no ajeira aqui, ficou sujo. E... E finalizamos. Só pra lá agora. Olha. Ficou cheio. Caraca. Santo. Vou jogar fora aqui. Tamo quase, ó. Quase, 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 quase. Gente, terminamos. Graças a Deus. Nossa. Eu já tô até espirrando. Ó, tudo certinho. E aspirado. Nossa, agora a gente tá salpando. Já é o terceiro... Aspirador que nós limpa, né? Esse aqui tá cheio também, ó. É que hoje foi uma faxinona. Agora a mãe tá ali, ó. Nossa, galera. Eu tô pura derrota. Agora a gente vai tomar um café aqui com alguma coisa. Eu fiz um cappuccino e pão. Minha mãe vai comer panetane. E tomar coisa. Olha lá. Não precisa. Gente, meu nariz. Esse aqui meu já era aqui, ó. Vem, Pipinho. Tomei um antialérgico pra ver se melhor. Pipinho. Mas já fui. Não consigo fazer mais nada. Tô pura derrota. Agora já era. Gente, é isso por hoje. Já é 8h24. Eu tô terminando de editar o vídeo que vocês acabaram de ver. Terminando de editar entre aspas, né? Porque eu ponho... Cada pedacinho do que a gente faz é um vídeo. Aí eu tenho que juntar tudo. Aí depois que eu junto tudo no computador. Aqui, ó. Aqui. Aí tem que deixar rodando pra juntar um vídeo só. E depois eu jogo em outro editor pra poder colocar umas outras coisas de apoiadores e tudo mais. Que nesse aqui não dá pra colocar. Certo? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do 24 horas. Se você gostou, deixa o like. A gente tá pra derrota. Não fizemos mais nada. E daqui pra frente... É só pra trás. Se você puder, torne-se um apoiador. Beijinho que demais. A gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.